Primeiro, nós temos que levar em conta que há uma enorme guerra midiática. Muitas das imagens e informações a esse respeito são literalmente falsas. Inclusive, o New York Times ontem cometeu uma barriga dessas antológicas. Publicou uma foto de uma estrada na Venezuela que estaria sendo barrada por comboios, comboios do governo venezuelano, para impedir a entrada de ajuda humanitária, quando essa estrada nunca esteve em uso. Então, é uma estrada que está simplesmente... Uma estrada entre a Venezuela e a Colômbia que nunca foi concluída pelo lado colombiano. Então, o New York Times estampou a matéria que a Venezuela bloqueia a entrada de alimentos e é falso aquela foto. Há muitas mentiras sobre isso, sobre a chegada de alimentos, a quantidade que está chegando de medicamentos. O real que é importante se assimilar a essa situação é de que esse tema da ajuda humanitária está sendo provocado e usado para servir de pretexto guerreiro. Eu vou explicar um pouco melhor isso para que os nossos espectadores possam ter claro o que acontece. Os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, adotaram sanções drásticas contra a Venezuela, brutais sanções econômicas nos últimos anos, que impediram a Venezuela ter acesso ao crédito internacional, impediram a Venezuela ter acesso a mercados e, recentemente, impediram a Venezuela ter acesso à sua renda petroleira. É evidente que um país submetido a essa situação, além da guerra interna, da guerra econômica interna de sabotagem, é evidente que um país nessas condições perde normalidade na sua vida econômica e passa a ter, especialmente no caso da Venezuela, que importa 70% dos seus alimentos e dos seus remédios, passa a ter problemas internos graves provocados por essas sanções. Então, você provoca sanções, essas sanções criam problemas econômicos internos, criam problemas materiais internos e, em seguida, você denuncia, olha só os problemas graves que tem na Venezuela e se propõe a dar ajuda humanitária. Quem cria o problema a partir das sanções é que vem depois ofertar ajuda humanitária. Evidentemente que essa ajuda humanitária não tem como objetivo resolver os problemas materiais que, eventualmente, esteja enfrentando o povo venezuelano. Ela serve exclusivamente de pretexto para uma ação militar. O roteiro já está escrito. O mapa da estrada é conhecido. Através da fronteira colombiana tentarão fazer entrar esses remédios, esses supostos remédios e alimentos que ninguém controla, ninguém sabe se estão na validade, ninguém controla se estão ou não apodrecidos, porque o outro assunto é você criar um caos alimentar no país. Vão trazer até a fronteira essa ajuda humanitária, evidentemente o governo venezuelano vai barrá-las. Por que o governo venezuelano vai barrá-las? Porque o governo venezuelano aprendeu com o direito internacional e com a história. Toda vez que existe ajuda humanitária, é decretada uma situação de calamidade humanitária. Sob uma situação de calamidade humanitária, podem ser autorizadas ações militares. Isso aconteceu na Líbia. Houve uma autorização de ação militar na Líbia em função do suposto caos humanitário. Em outros países isso já aconteceu. Em Ruanda isso aconteceu. Na Somália isso aconteceu. O exército americano entrou na Somália sob a bandeira do caos humanitário. O caos humanitário cria uma relativização das fronteiras e uma possibilidade de intervenção estrangeira. É evidente que a Venezuela, primeiro, não vai se humilhar. A Venezuela tem a total capacidade de resolver seus problemas materiais desde que se levantem as sanções. Segundo, a ajuda humanitária não passa de um cavalo de Troia. É um cavalo de Troia para tentar romper a soberania da Venezuela e para tentar derrubar o governo Maduro. Porque não apenas eles querem entrar com a ajuda humanitária, como querem entregar essa ajuda humanitária aos cuidados desse governo interino, dito governo interino, de Juan Guaidó, o presidente da Assembleia Nacional. Veja só a ironia, né, Léo? Eles reconhecem os Estados Unidos, países da União Europeia, reconhecem o Juan Guaidó como presidente interino legítimo, não é mesmo? Agora, por que eles não pedem, então, para o Guaidó garantir a passagem da ajuda humanitária na fronteira? Por que a pressão ele faz sobre o Maduro? É, pois é, não, o Guaidó vai lá. Passou o Guaidó aí para a fronteira resolver? Exatamente. Teve um deputado do Podemos espanhol que perguntou para o governo de Pedro Sanches, o primeiro-ministro da Espanha, se um espanhol ou uma empresa espanhola tiver um problema na Venezuela, vocês vão reclamar com o Guaidó ou com o Maduro? Mas tem que tentar o problema. O Guaidó já está virando internamente, porque ele está perdendo força, uma piada, assim, é uma Napoleão de hospício, né? Claro. Agora, o problema central é internacional, ou seja, os Estados Unidos se preparam para uma ação militar na Venezuela. e aí justıça o problema central. devem lembrar TOо mehr